Olá amigos do meu canal no YouTube! Este é um vídeo no qual apresentaremos uma ilustração de como o teorema de Laplace pode ser utilizado para calcular o determinante de uma matriz quadrada. No caso, temos aqui uma matriz quadrada M de ordem 4, ou seja, com 4 linhas e 4 colunas. Então, veremos como utilizar o teorema de Laplace para calcular o seu determinante. Quando falamos do determinante de uma matriz, nós costumamos indicar esse número colocando os elementos da matriz entre barrinhas verticais, como você observa aqui. Quando a gente coloca essas barrinhas, a gente está falando do determinante da matriz, ou seja, de um número associado à matriz. Quando a gente utiliza cinco ou cheites, a gente está falando da matriz em si. Beleza? Estabelecida essa diferença, vamos mostrar aqui como calcular o determinante da matriz M através do teorema de Laplace. O teorema de Laplace nos diz o seguinte, quando a gente escolhe uma fila qualquer, ou seja, uma linha ou uma coluna, pega seus elementos e multiplica pelos cofatores correspondentes e depois soma todo mundo, a gente tem o determinante. Entendeu? Não? Calma aí, você vai entender. O primeiro passo é escolher uma fila qualquer. Você vai escolher uma linha ou coluna, aquela que você preferir. No caso, eu vou escolher aqui a terceira coluna. A terceira coluna tem os elementos 2, 0, 0 e 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o primeiro elemento, 2, que está aqui na primeira linha e terceira coluna. Então, eu vou multiplicá-lo pelo cofator do elemento da primeira linha e terceira coluna. Feito isso, agora eu vou somar com 0, multiplicado pelo seu cofator, ou seja, o cofator do elemento que está na segunda linha e terceira coluna. Pronto. E o mesmo com o próximo 0, que será multiplicado pelo cofator da linha 3, coluna 3. E com o 1, que será multiplicado pelo cofator da linha 4, coluna 3. Aí, você diz assim, professor, só isso? Só isso? Mas, professor, eu não lembro o que significa esse tal cofator, esse A que o senhor está colocando aí. Então, vamos lembrar. O cofator, a gente calcula assim. Por exemplo, esse primeiro aqui, o A13. A primeira coisa a escrever é menos 1 elevado a 1 mais 3, ou seja, menos 1 elevado ao numerozinho da linha somado com o numerozinho da coluna. Aí, depois, a gente tira a linha 1 e a coluna 3 da matriz, linha 1, coluna 3. Tirou? Ok. Sobraram só esses caras aqui, e a gente calcula o determinante da matriz formada por eles, ou seja, o determinante de uma matriz de terceira ordem, formada pelos elementos 3, 1, 2, 2, 3, 1 e 0, 2, 3. Só isso? Só isso. Vamos ver se você realmente entendeu. No caso deste zero, ele multiplica o cofator da linha 2, coluna 3. Então, a gente vai escrever menos 1 elevado a 2 mais 3, multiplicado pelo determinante que a gente tem, tirando a linha 2 e a coluna 3. Tirando a linha 2 e a coluna 3, sobra 1, 3, 0, 2, 3, 1 e 0, 2, 3. Isso é o que você vê aqui. Muito bem. Aí, você vai dizer, ah, professor, já estou aprendendo. Então, para o caso do próximo zero, ele vai ser multiplicado por menos 1 elevado a 3 mais 3, porque ele está na linha 3 e na coluna 3. Exato. Além disso, também será multiplicado pelo determinante que a gente tem, tirando a linha 3 e a coluna 3, ou seja, o determinante da matrizinha que sobra. 1, 3, 0, 3, 1, 2 e 0, 2, 3. Exatamente. A matriz que sobra é essa aqui. 1, 3, 0, 3, 1, 2 e 0, 2, 3. Aí, a gente faz o mesmo para o 1, que está na linha 4 e na coluna 3. Verifique se fiz tudo direitinho. Professor, mas isso está dando conta demais. Cara, relaxa. O Teorema de Laplace é assim mesmo. Você aprende a utilizá-lo e a partir do domínio do Teorema de Laplace, você vai ver que a gente vai ter várias propriedades que vão facilitar nossa vida no futuro. Por enquanto, a gente está só aprendendo como é que esse Teorema funciona. Ok, professor, acho que entendi. O senhor está dizendo que depois desse tópico, aprenderemos propriedades que tornarão o cálculo de um determinante mais fácil. Exatamente. Veja que a partir daqui é só fazer algumas quantas continhas, pois você já sabe calcular um determinante de ordem 3 usando a regra de Sahi. Vou deixar um link de um vídeo que fiz explicando a regra de Sahi na descrição desse vídeo aqui. Veja se precisar lembrar. Os zeros que aparecem na coluna que escolhemos facilitam nossa vida, pois não precisamos calcular os cofatores associados a eles, uma vez que qualquer número multiplicado por zero resulta em zero. Como temos isso em duas parcelas, na prática teremos que utilizar a regra de Sahi apenas duas vezes. Aí fica mais fácil e finalmente encontramos o valor do determinante da matriz quadrada M, cujo valor é 48. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se gostou, clique em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!